Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então gente, hoje a gente vai decorar mais uma garrafa, porém com uma técnica diferente, tá? Ela vai ficar muito bonita e a primeira coisa a fazer é passar o primer, tá? Eu vou estar usando esse primer caseiro, né? É o primer que eu tenho aqui no canal, é o Extra Forte, tá? Vocês procuram aí que vocês vão achar. Então aqui a gente vai usar o primer e a gente vai estar passando em toda a nossa garrafa, tá? Lembrando que você passa uma mão de primer, espera a secagem, logo em seguida você vem e passa outra mão, tá? Então a gente vai fazer isso aqui e já tá voltando com a garrafa seca pra gente passar a segunda mão, ok? Aqui eu já passei uma mão de primer, já secou, né? E aqui eu vou repetir, tá? Vou passar duas mãos de primer, aguardar a secagem e a gente volta com a próxima técnica que a gente vai fazer nessa garrafa aqui, tá? Então eu vou passar aqui, aguardar a secagem e já tô voltando. Pessoal, vamos agora pintar a nossa garrafa, né? Aqui eu já passei duas mãos de primer. Agora a gente vai passar uma mão de PVA branca, tá? Então aqui eu não vou passar com pincel, vou dar preferência pra puxinha, que eu acho mais interessante. Então a gente vai passar apenas uma mão de tinta branca, ok? Já volto com a garrafa seca. Pessoal, aqui a garrafa já está pintada, né? Toda pintada. Aqui eu vou estar usando esse relógio, tá vendo? Esse aqui é um relógio de pulso, né? Então ele, eu não uso mais, então eu resolvi reciclar, né? Então a gente vai aproveitar ele pra estar fazendo uma decoração bonita aqui nessa garrafa. Aqui eu vou usar a cola instantânea pra mim colar ele na garrafa, que é mais seguro, né? É mais certeza que vai ficar colado. Então aqui a gente posiciona, vê direitinho, né? Onde a gente quer que cola. Aguardar um segundinho aqui, que ela vai colar. Eu passei bastante cola pra ter certeza mesmo. Então aqui, a gente vai começar a decoração. Vou colocar um pouquinho de cola branca aqui no pratinho. Aqui eu fiz várias folhas, tá? De biscuit, fiz várias. Então a gente vai estar decorando, o tema vai ser esse aqui. Tá? Eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver aqui onde é que eu coloquei o meu pincel. Eu já nem sei mais onde ele anda. Tá aqui. Bem no meu olho. Então aqui, gente, vamos escorar essa garrafa aqui. E aqui a gente vai fazer o seguinte. Vai ficar uma decoração muito bonita, tá? Passar a cola na folha, correto? E aqui a gente vai estar fazendo isso aqui. Vamos deixar ela com esse movimento aqui, ó. Nas laterais, tá? Nas laterais ela vai ficar com esse movimento, olha. A gente não vai apertar ela aqui, não. Vamos deixar ela com esse movimento aqui. Então todas as folhas que a gente for colocar aqui, vai ficar com esse movimento, tá? Tanto que eu passo cola apenas no meio da folha, olha. Tá? Então aqui a gente... Olha. Tá bem aqui dentro. Tá? Fiz da cor vinho bem escura e as folhas mais claras um pouquinho, pra dar uma diferença, né? Pra não ficar tudo de uma cor muito igual, eu apenas escureci aqui essas rosas. Agora elas ainda estão molhadas, estão fáceis, muito fáceis, né? Veja. Então aqui a gente vai... Eu vou pegar mais um pedacinho da massa. Eu vou pegar aqui só um instante que eu vou pegar e já tô voltando aqui. Vou pegar mais um pedacinho de massa de biscuit. Vou precisar dela assim, né? Fesquinha, porque eu tenho que ver o tamanho certo, né? Que eu vou precisar. Não tinha como deixar ela pronta. Então isso aqui tem que ser feito na hora mesmo. Eu procuro deixar os passos adiantados, pro vídeo não ficar muito longo, tá? Mas às vezes tem coisa que não dá, né? A gente tem que fazer na hora. Então aqui eu vou pegar a cola, vou passar nessa tirinha aqui toda. Vou passar nela toda, se eu não precisar, desse tamanho todo a gente retira, né? Vou colocar aqui, bem lá embaixo, colocar bem lá embaixo da folha, pra esconder essa parte. Então aqui ó, ali já até, já cortou o pedacinho ali, mas tem problema não. Se eu precisar mais, eu faço a emenda. Tá? Então aqui eu vou colocar mais um pouquinho de cola. Tá faltando cola. Tá? Então aqui a gente procura fechar bem. Né? E a gente vai fazer a decoração aqui agora. Na parte de baixo dessa folha, né? Eu vou colocar aqui, umas folhas também. Aqui ó. Procurando dar um movimento na folha. Tá? Vou colocar ela mais embaixo aqui. E aí? Dá um movimento aqui, pra ela não tapar o nosso relógio. Olha. E aqui gente, nessa parte, nessa parte, nessa parte, aqui a gente vai colocar uns arabesquinhos também, tudo em biscuit que eu fiz. Aqui ela sujou um pouquinho. Aqui ela sujou um pouquinho. A gente cola, mas a cola seca, né gente? Fica transparente. E... Olha como é que tá ficando essa decoração. Quero deixar ela um pouco curva aqui, pra vocês verem. Aqui, olha, eu fiz vários arabesquinhos assim, ó. Tá? Olha. Eu acho que vocês não estavam vendo direito aqui. Eu acho que eu cheguei a pegar a farinha pra cá. E aí, eu fiz esses arabesquinhos aqui, olha. A gente acha que não, mas faz uma diferença muito grande. Depois da peça pronta, a gente nota a diferença, né? A riqueza em detalhes. Então, aqui, nessa parte, aqui em cima dessas folhas, eu vou colocar umas rosas também. É só você olhar no seu relógio, que tá aí, decorando. Vai estar aí, vendo as horas. Né? Não no pulso, mas ali. Aqui, eu vou pegar a mesma cor da tinta vinho, né? Vou pegar a nossa buchinha. Vou tirar todo o excesso. Tirar todo o excesso possível mesmo, gente. Não é pouca coisa, não. Tira muito mesmo. Tá? E a gente vai estar fazendo, né? Umas batidinhas de leve. E a gente já volta com ela pintada e finalizada. Aqui, eu já bati o verniz, tá, gente? Já está toda envernizada a nossa peça. Tá? Dá pra vocês notarem, né? Já está toda envernizada. Aqui, eu vou pegar esse metal colors vermelho. Vou sujar meu dedinho, tá? Vou passar. Gente, ficou uma peça muito bonita. Realmente, eu gostei. Espero que vocês aí em casa também tenham gostado, né? De mais esse trabalho. Veja. Ficou muito bonita. Olha. Gasta muito pouco, né? Vocês vão estar aí reaproveitando uma garrafa, né? Que ia pro lixo. Que agora não vai mais. Vai estar reciclando o seu relógio que não... Você não sabia mais o que fazer. Ia pro lixo. Também não vai mais, né? Aqui você vai reciclar dois itens. A garrafa e um relógio. Né? Veja. Muito simples de fazer, né? Foi um trabalho rápido. Fácil. Super decorativo. Pessoal, aqui está mais um trabalho concluído. Espero que vocês façam, tá? E quero deixar aqui meus agradecimentos, meu carinho. É pra todos vocês que estão aí do outro lado. Que está sempre me apoiando. E prometo voltar logo em breve com mais aulas, com mais novidades. Com ótimas receitas. Tá bom, gente? Muito obrigada a todos. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. Tchau, tchau.